Existem alguns bons apelidos entre as lendas da NBA, desde apelidos incorporados ao nome, como Magic Johnson ou Muggsy Bogues, até outros apelidos muito bons como Pistol Pit, Hakeem the Dream ou o Almirante David Robinson. Outro que certamente está nessa lista é o Mailman, o carteiro Karl Malone. Ele é conhecido como carteiro desde meados dos anos 80, quando jogava pela Universidade de Louisiana Tech. Isso por sempre fazer as entregas na hora certa, no contexto basquetebolístico, às cestas no momento crucial. Em sua carreira na NBA, o carteiro Karl Malone jogou 19 temporadas, 18 pelo Utah Jazz e uma pelo Los Angeles Lakers, sendo 14 vezes um All-Star, duas vezes MVP e se aposentando como o segundo maior cestinha da história da NBA, posto que ele ocupa até hoje. Mas em 1º de junho de 1997, um domingo, dia do jogo 1 das finais entre o Jazz e os Bulls, o ala do Chicago Bulls, Corey Pippen, lembrou Karl Malone de um protocolo básico dos Correios, e o carteiro falhou em fazer a sua entrega. Faltando 9.2 segundos, Karl Malone foi à linha de lances livres com o jogo empatado em 82 a 82. Foi aí que o Scottie Pippen chegou no seu ouvido e sussurrou o melhor trash talk da história da NBA. Mailman doesn't deliver on Sunday, ou o carteiro não entrega no domingo. O que, diga-se de passagem, é na verdade. O USPS, que é o serviço de Correios norte-americano, não fazia entrega aos domingos desde 1912. Sob vaias da torcida do Chicago Bulls, presente no United Center, Karl Malone sentiu o trash talk e errou o primeiro lance livre. Mas Malone não erraria dois na sequência, certo? Errado. Rebote para o Chicago Bulls, com 7.5 segundos no relógio. Numa prévia do que aconteceria no último arremesso do jogo 6 das finais do ano seguinte, Michael Jordan fez a cesta da vitória em cima de Brian Russell, o Chicago Bulls seria o campeão da NBA em 1997. Anos depois, Scottie Pippen disse que a fala não foi premeditada. Ele disse que o trash talk fundamental para a vitória do Chicago Bulls no jogo 1 das finais de 97 surgiu na hora de improviso. E essa é a história do carteiro que não entregou no domingo. Hoje, 23 anos depois, a USPS entrega novamente aos domingos, seja pelo serviço prioritário ou pela Amazon. Mas naquele domingo, dia 1º de junho de 1997, tivemos um carteiro que não fez a sua entrega. Valeu quem assistiu esse drop número 8 aqui no Bunchakalaka, sugestões de drops digam nos comentários. Se não são inscritos, se inscrevam no Bunchakalaka e nos vemos no meu próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.